Tá firme? A pônei tá ali, ó. O feno é do tamanho da pônei. Rapaz, pônei, esse feno tá maior que você. Você não podia ter escolhido outro. Não, mas é que tá gostosinho. E vai ficar agarrada nesse feno, é? Eu tô adorando. E não larga por nada? Só solto ele amanhã, de 5 horas da tarde. Eita, alemão falou que sai 8 da noite, então você já perdeu. Pronto. É, eu vim pra falar com você. Eu vim pra falar com você. O que você tá achando? E você que tava no começo, tudo se tremendo, agora você já acostumou. Não, mas esse tronco é horrível. Ele é inclinadinho assim, tem uma parte dele que é em falso. Então, tem que ficar todo pra um lado, porque se ficar com, assim, tentando manter equilíbrio, você fica... Entende? Entendeu? Fica como? Tá coisando aqui, calma aí. Tudo de um ladinho só. Se você ficar com ele... Ah, não posso falar não, porque senão os outros vão entender, né? Mas é isso. Entendeu? Tá todo mundo anotando. Todo mundo que não pegou esse tronco ainda tá anotando. O que você tá achando o desafio? Você chegou agora. Tá preparada já pra festa, é? Preparada aqui. Já tô preparada, tô no grau. Hoje não sou mais Gilzona, eu sou o Gilson. O Gilson. Que vim voltar pra descer e essa galera aí tá top, viu? A Gilzona não aguenta esse barrufo, mas meus parceiros aguentam. Mas o Gilson aguenta. O Gilson, o Gilson, o Gilson vai pra empenar. Se rodar a cara, o Gilson pega. Então tá no grau. Qual é as minhas parcerias? Biriba neles, papai, solta o doze. Vem pra loja. E aí, alemão gostoso? E aí, minha gostosona, como é que você tá? A gente vai? Eu tô bem, meu filho. Aqui eu tô, se é por qualquer um. O que vier na minha área já sabe, né? Vai pro curral, com essas coisas aí. E a pepilândia? A pepilândia é que pena que você hoje não vai tomar uma, né? Não tem problema. O que vale é o din-din. Eita, meu galeguinho, meu São Paulinho. Tamo mais firme que palanque embanhado aqui, mas tá tudo certo. Eita, arrasou. E minha parceira, como é que eu vou comer amanhã? Não sei, que eu só vou sair daqui depois da janta. Eita, filha. Não, pônei. Pônei, meu parceiro. Você vai aguentar essa pressão? Tem que aguentar, né? Jusona, tu sabe que eu sou pequena, mas sou medonha. Se você não aguentar essa, você aguenta o do Juson aqui. Oi, tumba. Já para de sua catatumba. Oi, Jusona Terra. É nóis. E quem... E quem vier, nós pega. Eita, cale. Cale a boca. Cale a boca, querida, que hoje não tem pra festa, tá? Onde você tá segurando, não é mais naquele lance. É numa palhinha, né? Hoje tem fogo no feno. Eita, meu gostosão da queda. Tudo bem, Jusona gostosa. Que voz gostosa do caralho, meu irmão. Eu senti daquilo, Jusona. Chega a dar um fluxo na Jusona, né? Ah, porra. É um negócio de cara assim, tá ligado? Que fala assim, hoje, Jusona. Chega a Jusona, dá pra vontade de dar uma pega. Gata, gata. Se eu te der milzinho, você torce por mim? Minha querida, eu torço por você. Com dez centavos, imagina com mil. Isso, meu gostoso. Oi, gata. Aqui é o parceiro do Fru, que se veio aqui. Essa galera tá massa aqui. Que o John escolheu. Que tiveram sorte, né? Que tiveram sorte. Eu botei a mão lá, meu irmão. Não veio uma verde, veio o azul. Mas naquele dia, a Jusona meteu louco, veio uma dourada, se ligou. Porque eu não aguento pressão. Você passou pra outra pessoa no dia do carro, né? Eu não aguento pressão. Eu passei pra outra pessoa, tá ligado? No dia do carro, vamos relembrar que a Jusona teve a oportunidade de estar dentro do carro. Sim. E ela passou pra outra pessoa. Passei a vez pra outra pessoa. A vez, onde ela falou, pô, você passou pra quem? Hoje eu tirei a azul. Não, naquele dia você passou pra quem? Eu disse assim, Carlinho, chame outra pessoa aí pra jogar tudo. Foi a vovózona que você chamou? Foi, foi. E a vovózona acabou ganhando no lugar da... E o que a Jusona vai fazer? O fluxo, não tô dizendo a você. Aqui é tudo nosso. Essa galera vai ficar firma aí, viu? Tô vendo que ela tá com força, meio que tão com garra. Elas não querem nem saber de festa. Mas o Juson aqui vai ficar aqui dentro de vocês. Toda hora eu vim dar um fluxo aqui, viu, John? Fechou. Vai lá, bebe, volta aqui. Beijos, meu gostoso. Olha só esse cara aqui no grau. Hoje eu não vou pegar, é o mamal. Rapaziada, lembrando que nosso patrocínio pra fazer essa live acontecer, E o prêmio da galera está sendo pela John Bet. Isso mesmo, nosso patrocinador oficial. É só você clicar nesse link que está aparecendo aí no chat. Ou também escanear seu celular no QR Code, dá pra você jogar. Lembrando, maiores de 18 anos pra jogar na plataforma. Tenha medo, pois dá pra ganhar e dá pra perder. Não aposte o dinheiro do gás, não aposte o dinheiro que tá lá contadinho. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser arriscar, entre aí na John Bet com o meu link. Já, já eu vou soltar um código pra vocês de 5 reais de quem tiver inscrito lá. Isso mesmo, é só fazer o registro, de graça, faz sua conta, que eu vou soltar um código aqui pra vocês, pra vocês tirarem 5 reais lá do site, fechou? As primeiras 2 mil pessoas a pegar esse código, ganha 5. Falta quanto tempo pra trocar? Já tá cansado? Esse tronco é horrível. Já tô até com medo, ele falou que o tronco é horrível. Pois fique, viu? Tem hora que você caia. É, um pra esquerda, viu? Lembrando pra vocês. Deixa eu ver quanto tempo que tá aqui, ó. Já estamos em... Eita! Quase 29 minutos. 29, chegando nos primeiros 30 minutos de prova, né, Marcão? 30 minutos de prova, rapaziada. Tá todo mundo firme e forte, não tá? Rapaz, eu quero ver daqui a 30 minutos. Depois eu quero ver daqui a mais 30. Ó, vamos chutar. Depois dos primeiros 30 minutos. Quanto tempo vocês acham que vocês vão conseguir aí? Eu acho que eu vou ficar aqui muito tempo, mas... É... Em 4 horas de prova, não vai ter nem metade da galera. Chutou 4 horas, que é o tempo pra bater. Eu acho que é assim, umas 5 horas. 5 horas. Eu acho que daqui umas 5 horas, metade da prova também não vai mais estar, porque não vai mais estar aguentando ficar de pé aqui, não. 5... Ó, mas é 5 horas, metade da prova. E até o final, vamos dizer, você, do jeito que você tá aqui, quanto tempo você ficaria? Cara, eu acredito que... Umas 10 horas. 10 horas. Entendeu? Entendeu? Opa! Calma, ó. Ó, fui chamado de volta. Fui chamado de volta. A pergunta é errada. Eu achei que era... Quantas horas eu achava que a galera ia sair? Ah, não. Quanto tempo você, no seu corpo hábil, você consegue ficar aqui? 12 horas eu fico de boa. 12 horas, meio-dia. Meio-dia. Você já tinha entendido isso? Quer mudar a sua resposta? Eu já entendi que nem ele também. Viu? Acho que uma hora por aí da tarde, velho. Uma hora da tarde? Que horas e agora? Sete horas para uma hora da tarde. Muita matemática, velho. Muita matemática. Alguém no chat fez essa matemática para saber? Eu acho, né? Mais ou menos. Rapaziada, rapaziada. Já bota um câmera aqui de longe para ver essa rotação. Que a galera vai mudar de lugar, viu? Já filma para lá a minha câmera. Filma a galera se mexendo. Dois câmeras daqui da frente. Filmando. Rapaziada, a partir de agora... Calma, vou esperar bater esse tiro. Agora vocês têm um minuto para tocar de tronco. Um minuto, se quiser sentar, alongar. É um minutinho que você tem, viu? Um minuto. Um minuto. Já podemos ver que está difícil aqui nesse tronco. Esse aqui é difícil. Como que é? É a peste, meu Deus, esse tronco. Espera aí. Calma. Ai, Jesus. Eita, Jeová. Calma. Tem 40 segundos ainda. 40 segundos. 40 segundos de troca. Vamos embora. Vocês estão de boa. Tranquilo. 30 segundos de troca. 30 segundos. Já subiu, Pony? 30 segundos de troca. Ah, para subir é comigo mesmo, meu amor. Eita, Pony. Para subir no tronco está rápido. É uma pena que não pode sentar, né? 15 segundos. Mas está gostoso, viu? 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. A galera vai reconhecendo o tronco novo. 5 segundos. Eita. 5, 4, 3, 2, 1. Quem estiver em cima, ficou. Quem não está em cima, chora. A Alemão está difícil aqui. Olha a perna do Alemão aqui, produção. Chat, o que vocês estão achando? A Alemão está bambiando. Não está conseguindo. As pernas do homem estão aqui, ó. Tremendo. Não vai bambiando, mas não cai, meu parceiro. Relaxa. Olha, olha. Só 15 minutos que eu tenho que aguentar aqui, só. 15 minutos e já passa para o próximo. Só que chegar naquele lá, meu amigo. Rapaz, o negócio está difícil aqui. É leg press invertido, né, irmão? Leg press invertido aí na academia, não é não? Fala aí, Alemão. Está de boa? Academia, né? Boa. Está de parado, porra. Isso aí. Alguém quer sair por 500 reais? Alguém quer sair por 500? Tem um aqui que está balançando, tá? Como é que está aí, Marco? Mostra para mim. Balançando, irmão. Balançando. Por que você está tremendo as pernas? Cara, cada tronco tem uma pegada diferente. Tu tem que entender ele. Lá ele. Fazer aquela leitura para aguentar, entendeu? Então é isso. Daqui a pouco a gente pega o jeito e segue firme. Vai sair por 20 mil rapidinho. Vai ele. Vai ele. Mas é isso. Tem que conhecer o tronco. Porra, o primeiro sair por 20 mil, prova boa da porra, né? Por favor. Por 20 reais você sai agora. Eu te ajudo. Eu até empurro. Quer não? É porque meu joelho está quebrado, entendeu? Devido à estrada, há muito tempo, viajando. Aí esse banco realmente é o pior de todos. Esse veio para destruir com a vida de qualquer um aqui. Olha lá. Está de boa ali. Como é que é, Marco? Joga ali a câmera, porque ela falou que está de boa ali, viu? Está de boa por aqui? Estou, estou de boa. Rapaz. Nossa, a engenheira está... Estou torcendo por ela. Porque ela falou que o dinheiro é para ajudar a mãe dela. Estou torcendo por ela. Braba. Então sai. Você já sai para ajudar ela? Agora não, mas eu estou torcendo por você. Se eu não ganhar, eu quero que você ganhe, viu? Obrigada. Eita. Obrigada, viu? Eita. Rapaz.